Olha, e vamos voltar agora ao Rio de Janeiro com o repórter Marcelo Castilho, que tem informações sobre o mega leilão do pré-sal. Marcelo. Oi, Mara, a gente está ao lado do Décio Doni, que é diretor-geral da ANP, que fala pra gente sobre a expectativa. Por que é tão importante para a nossa economia esse leilão, Décio? Esse leilão é emblemático. Ele simboliza a transformação e a retomada da indústria de petróleo e gás no Brasil, traduzindo recursos que existem no pré-sal em riqueza, emprego, renda para os brasileiros. Durante muitos anos, durante décadas, o Brasil sofreu com crise de petróleo. Cada vez que subiu o preço, era um drama aqui no Brasil. A situação está mudando. O Brasil agora passa a ser um país relevante na indústria de petróleo, um dos maiores produtores, e passa a se beneficiar das exportações de petróleo. É absolutamente extraordinário para a indústria de petróleo no Brasil e para a economia brasileira. 70% do leilão, do valor do leilão, já está garantido? Como a Petrobras, por lei, tem direito de preferência e já escolheu as duas áreas para operar, que vão ser ofertadas nesse leilão, nós já entramos no leilão com a segurança de que 70% do leilão já está contratado, vai ser contratado pela Petrobras, e o que nos dá segurança de que vai ser um sucesso, porque 70%, cerca de 70 bilhões de reais em bônus de assinatura, que vão ser divididos com União, Estados e Municípios, já estão assegurados. O que vier adicionalmente a isso é bem-vindo, mas o sucesso já está assegurado. Muito obrigado, bom leilão. Muito obrigado. Mara, voltamos com você. Obrigada, Marcelo. Agradeça aí ao entrevistado por nós. Obrigada.